Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais uma transmissão da Treta do Bacalhau Spirit, mais um episódio de Gonna Shoot Samass. Hoje estou a jogar no Shiptec, pá, este nível é muito confuso, muito confuso por causa do Shitties onde estão as cenas do tempo. Eu tenho estado a praticar com outras personagens, este é o Barry Burton, uma personagem clássica do Resident Evil, apareceu no primeiro Resident Evil todos. E tem talvez a melhor arma de todo o jogo, que é a Magno. Ainda não estou com o Magno, porque estou a guardar a Magno, mas ali à direita, o revólver, estou a guardá-lo para os terríveis inimigos que este mapa tem. Eu não sei qual é o nome deles, mas são os gachos que o meu moto acerra, todos malucos. Eu não gosto nada deles. Vou ficar aqui com o Rocket Launcher, só para o Steel. Ah, não devia ter ido por aqui. Merda. Bem, que se a lixo. Venho aqui abaixo agora. Apanhar aquele tempo. Isto é muito confuso, pá. A galinha às vezes aparece em dois sítios diferentes. A galinha está só num sítio. A cena é que... A cena é que ela salta... já vais perceber. É uma espécie de varanda. Ok, vamos ver se está aqui alguns... Eu estou a voltar um bocado para trás. Eu baralho-me bem neste mapa. Este mapa é um atrofio para mim. É das coisas mais atrofiantes. Para mim é este mapa. Apanhar os tempos todos por ordem é... Ainda estou a aprender. Mas pronto, já fiz este mapa quatro vezes. Cheguei ao final do tempo regulamentar. Vivo e... Achei que... Já chegava de prática. Mas é gravar isto. O que é que está ali a ver? Um ovo podre não acontece. Quero-as por aqui. Eu nem sei bem para onde é que estou a ir. Ok, não vou já para ali. Há aqui umas escadas, boa. Vamos apanhar agora uma cena para me curar. Está ali um tempo, mas eu não consegui por aqui. Vou ter que dar uma volta do caralho. Então, está aqui outro. Muito bem. Vamos subir aqui. E é assim sem telespectador. Barry Burton com a sua magma. É um clássico. Já começam a sair muitos aqui para o meu gosto. Agora aqui alguma cromice. Oi. Ok, eu quero subir as escadas, caralho. Daqui a pouco esqueço-me o que é que estou a fazer. Ok. Portanto, eu acho que aqui do lado esquerdo, já apanhei todos. Só que um quick observation. Fala-se. Oh, caralho. Perdi a cena. Ok, caga. Vamos para ali. Vamos apanhar o próximo. Não quero acordar as pessoas a abrir o portão devagarinho. Não sei se já disse, mas eu não gosto do Resident Evil 7. É pá, não tenho o espírito do Resident Evil. Não é por ser na primeira pessoa, é tipo... Falta-lhe ali... Não é bem pelas personagens, mas pronto. Uma daquelas personagens clássicas é sempre fixe. Não tem as personagens clássicas. A história é demasiado bizarra, é tipo... É quase um Texas Chainsaw Massacre. E esse não é... O espírito do Resident Evil que eu gosto. O que é mais leve, não tem... Não é bem de cenas bizarras. Daqui a pouco aparece o gajo da motosserra. Quais ver? Eu não gosto. É assim... É bizarro, tá? É feio, é... Isto é mais ter um bocadinho de ação. Ele vem ali? Eu vei ou não? Agora tem que matar aqui o número máximo de gajo que eu conseguir. Antes de partir para o próximo tempo. Porque senão não faço... Não faço os pontos fracanos. Ai, 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 ai. Merda. Merda, merda, merda. Merda. E vem ele. Sem medos. Já tá. Vou terminar aqui as ervas para ter uma mais forte. E agora... Oh, caralho. E aí, matei dois de uma só vez, lindo. Ai, ai. Parece que dispara tudo. É um bocado azedo ali o Rocket Plasher. Oi, 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 oi. Porque... Estava ali um... Um dos bichos mais chates desta merda. Que é um bicho... Que aparece também no primeiro mapa. Não sei se lembras. Eu não sei os nomes. Tem os nomes esquisitos. Mas é um bicho que parece uma puta carnívora. E... Oh, eu devia estar a apanhar isto. Estou a apanhar... Matar aqui uns plantos. Ok, não vê ninguém. Curto só. E aí, gana cabrão. Mas o telespectador. Tá na altura... O espetáculo. Ah, eu não consigo apanhar o ovo. Merda. Ok. Eu sei nem que eu dei aqui. Ah, tá ali um tempo. Eu tenho que ir lá abaixo apanhar aquele tempo. Ah, eu sim não vou a lado nenhum. Tem mesmo que descer. É melhor eu já apanhar o tempo. Por causa da... Se eu tiver que ir desta zona... Não aumenta a longa. E aí, eu já soubeu a escra. E aí, eu já soubeu a escra. Foda-se que é que é que aconteceu. Eu estou a vir o gajo Ele anda aí Tem que ter isto carregado Estou a perder muito tempo Não estou a matar ninguém Estou com medo do gajo Vou matar ele Já foi Eu sei que há 3 gajo E há mais um gajo com uma Gatling gun Esse gajo tem que ir Trocando de arma Ok vamos lá embora daqui Se não Acho que aqui não há mais tempo Vou aí um beijo sem saída Foda-se 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 O que é que se passa aqui? Desistiram todos? Eu não matei todos! Foda-se! Bem, não foi mal todo! Não falei muito porque estava mais preocupado com o jogo! Este mapa é giro! Olha um S! Espetáculo! Meu primeiro S no Ship Deck! Este mapa é engraçado! É no barco! Tem as rocket launchers! Tem os amigos da motosserra que são muito chatos! Aquilo só com o Magnum parece fácil! Mas aquilo com outra arma! O homem quase que não sente o tiro! E depois tem aqueles gajos! Parece uma planta carnívora! Se eles se aproximam de demasiado de ti e ficam muito perto! Aquilo abre! A parte de cima do corpo abre e come-te e corta-te ao meio! E não tens hipótese! E é muito difícil! Quer dizer, um gajo... Eu vi na net! Gajos das garis que são... Pá! Eles não fazem esta miséria de pontos! Eles matam os 150 inimigos! E matam-nos todos de seguida! Fazem o combo! Eu tenho um max combo de 13! Os gajos fazem o max combo de 150! Eles são mesmo muito bons! Eu estou aqui só para me divertir! Eu gosto do jogo! Já que eles depois fazem tudo muito repetitivo! Só... É preciso uma estratégia! Um esquema! Eles têm que estar sempre a fazer a mesma coisa! Que é dar um tiro na cabeça ou nas pernas! Para eles ficarem os 11! Depois aproximam-se! Dão o golpe físico e ganham 5 segundos! E estão sempre a fazer isto! Sempre a fazer isto! Sempre a fazer isto! E torna-se repetitivo! Eu gosto de um jogo mais orgânico! Mais não linear! Mais inesperado! Em que eu vou andando de um lado para o outro! Matando como consigo! Porque depois não é divertido nem para mim! Primeiro não é divertido para mim a jogar! E depois... Para ver um vídeo disso também não é divertido! Mas pronto! Foi fixe! Curti! Obrigado por teres visto este vídeo! Até à próxima! Já sabes! Bacalhau! Easy now!